Olá pessoal, tudo bem? Como que vocês estão? É, quem é vivo sempre aparece, não é mesmo? Gente, o negócio é o seguinte, estou gravando no celular, não sei se a imagem vai ficar boa, se o áudio irá ficar bom, mas é o que tem pra hoje, tá? Fiquei com vontade de gravar um vídeo aqui para o Livros e Post-its, porque já faz muito tempo, ok? Estou de cabelos novos, coloquei dreads, estou fazendo dreads, estou aplicando dreads, então caso vocês tenham algum interesse, vão lá para o meu Instagram, no zampoli.arte, que lá eu explico todo o processo, toda a minha arte para vocês, ok? Então vamos lá, gente, o que eu resolvi fazer aqui? Aquele meu, para quem acompanha esse canal sabe do meu caderninho, com as minhas leituras, gente, gente, assim, eu não estou tendo tanto tempo para ler assim, infelizmente não estou com todo esse tempo. Então o que eu vou fazer? Vou mostrar para vocês o que eu já li esse ano e o que eu estou lendo, certo? Então eu vou começar aqui por ordem de leitura mesmo, só que assim, tem muita coisa, gente, que eu li e eu não lembro, eu tenho a minha memória um pouquinho fraca, sabe? Então assim, tipo, eu leio um livro, eu dou cinco estrelas para ele, mas eu não lembro de toda a história para vir aqui contar para vocês. Isso acontece comigo, certo? São poucos os livros que eu guardo realmente a história na cabeça, realmente é complicado. O ano passado eu li um livro da Virginia Woolf, deixa eu ver até que livro que foi esse, gente, porque eu fiquei muito chocada, eu fiquei muito chocada, deixa eu ver que livro que foi, não sei se eu gravei um vídeo falando dos, eu acho que não, né? Eu acho que eu não gravei um vídeo falando das minhas leituras de 2022, mas enfim, eu vou, se eu não gravei, eu vou gravar, uma hora. Aqui, eu li um livro da Virginia chamado Sol e o Peixe, eu dei quatro estrelas para ele, eu li em e-book. Gente, eu não lembro de ter lido esse livro, eu anotei aqui, tá? Anotadinha aqui, dei quatro estrelas e eu não lembro absolutamente nada do livro. Aí fui lá no meu Kindle, olhei, estava lá, tipo, eu li, coloquei até na minha pastinha lá de lidos, fui dar uma olhada, eu não lembro, gente, é como se eu não tivesse lido, sabe? Então, eu acho isso bizarro, eu acho bizarro, tanto que eu vou ler de novo. Agora, por exemplo, o primeiro livro que eu li em 2022 foi o Lavoura Arcaica, esse eu lembro, para vocês, né, terem uma noção, ó, da poesia da Hilda Hilst, esse aqui, a Redoma de Vidro eu li o ano passado, é, eu lembro, deixa eu ver o que mais aqui, enfim, li bastante coisa. Ah, Os Romanov, que é um livro gigantesco, amei, lembro, enfim, Crime e Castigo também li, amei, mas tem um, gente, que passa, entendeu? Não consigo lembrar. Então, vamos lá, o que eu li até agora? Eu li esse livro aqui, maravilhoso, maravilhoso, que é Longe deste insensato mundo, do Thomas Hardy, esse aqui é o segundo livro do autor que eu leio. Quantas estrelas que eu dei? Dei cinco estrelas para esse livro. Ai, gente, que livro delicioso, que livro incrível, é aquele tipo de livro que eu vou querer reler, sabe? É, tá na minha, eu vou até gravar um vídeo, um dia, falando quais são os livros que eu quero reler, tá? Então, esse aqui é um, amei, uma história incrível, você, ele te prende do início ao fim, eu li super rápido esse livro. Depois, eu li esse livro aqui da Dark Side, que é o Krampus. Gente, eu achei esse livro maravilhoso, e o Krampus, ele faz parte do folclore, de que, da mitologia de origem pagã, enfim, ele seria tipo um Papai Noel, sabe? Só que da mitologia pagã. Que história incrível! É muito legal, gente, muito legal mesmo, divertidíssimo. Nossa, eu não achei que eu fosse gostar tanto assim desse livro, sério, não achei. Eu achei que fosse ser mais um livro daqueles de história bobinha e tal, mas não, gente, esse livro me prendeu do início ao fim, muito bem escrito. Nossa, eu, assim, você se apega com os personagens, e que história legal, que história linda, que aventura, muitos sentimentos, assim, eu gostei bastante desse livro. Ah, ele chama Krampus O Senhor de Uli, né? Ele é acorrentado, tem desenhos incríveis. Eu me apaixonei por ele, mas por conta dos desenhos. Eu falei, nossa, gente, será que vai ser um livro legal? Não vai? Olha que legal. Gente, foi incrível. E aqui no final, tem os personagens desenhados, gente. Olha que coisa incrível. Não, eu amei muito, gente, muito. Eu fiquei sabendo que tem um filme, mas falaram que é tão ruim o filme, gente. Ah, eu fiquei, falei, eu não vou assistir porque eu quero ficar com esses personagens, eu quero ficar com essa história aqui na cabeça. Esse aqui é o Krampus. Muito legal, gente, eu amei esse livro, sério. O terceiro livro que eu li foi Emma, da Jenny Alston. Olha, eu não sei, eu já li muitos livros da Jenny Alston. Acho que falta só uns dois pra eu finalizar, ou um. Acho que falta um pra finalizar os livros da Jenny Alston. Esse aqui, gente, foi o que eu mais gostei. Eu gostei muito desse livro, me envolvi muito na história. Eu acho que ele é um dos meus queridinhos da Jenny Alston. Também estou lendo, comecei a ler o volume 6 de Outlander. A minha meta era ler um livro por ano, mas eu já estou há muito tempo sem ler. Então, eu comecei agora, gente, calha maço. Eu tô bem no comecinho. Cadê? Aqui. Tô bem no comecinho do livro. Comecei a leitura também de Moby Dick. Esse aqui é o volume... Eu tenho nessa edição da Editora Abril. Então, são dois volumes. Esse aqui é o primeiro e eu estou... Vou começar o capítulo 16. Eu já li 124 páginas. Tô gostando muito da história. E eu me interessei muito por esse livro, gente. Ele se chama Avidente. É um livro bem antigo e se passa no século 18, na Inglaterra georgiana. Então, aqui vai contar a história de uma menina que tem essas habilidades especiais. Ela é vidente e tal. E ela... Lá em 1785, ela prevê a morte de uma mulher que acabara de dar à luz em toda uma trama para atender os motivos escusos. Ao encontrar uma criança abandonada para morrer ao lado do corpo da mãe, ela salva o bebê e o Cris escondida do mundo. Fazia isso por amor, mas talvez houvesse nesse gesto alguma força do destino. Então, aqui é a história da Chloe. E eu achei bem interessante. É um livro bem curtinho. Ele era da minha bisavó. E eu achei tão bonitinho que ela fez isso aqui, ó, no livro. Então, ó, tá bem... Enfim, né? Deu saudades. Então, é isso, gente. Então, são todos esses livros que eu estou lendo, tudo junto, misturado, ao mesmo tempo.